Os deslizamentos de terras na Serra Lioa podem ter feito mais de mil mortos. Esta é já uma das maiores catástrofes de sempre no país. Se o balanço oficial é de 312 mortos, a morgue central de Freetown fala em 400 vítimas confirmadas. E Cruz Vermelha diz que o número deve aumentar. A informação de que há pelo menos 600 desaparecidos partiu também da Cruz Vermelha. Estamos com grandes dificuldades. As ambulâncias que temos não chegam. Segundo o Ministro do Interior, Paulo Conté, o número de desaparecidos pode ser superior aos 600 anunciados e chegar aos vários milhares. O aluimento provocado por três dias de chuvas torrenciais atingiu a capital, onde vivem mais de um milhão de pessoas e há poucas infraestruturas. Vi as colinas no topo da montanha a desabar como um fogo, como um trovão ou um tornado. Uma grande parte das casas ficou soterrada. O presidente Ernest Bay Koroma, que visitou a zona afetada, diz também que os meios não chegam para combater a catástrofia pela ajuda internacional. A Organização Internacional das Migrações desbloqueou 150 mil dólares. Israel, União Europeia e Grã-Bretanha prometeram ajudar.